Você disse que não voltaria a ver a vizinha nunca mais. E é só eu virar as costas e essa safada vai atrás de você. Mas hoje eu vou ensinar quem eu sou. Dulce Maria viu a Marília aqui e com certeza vai contar para Cecília. O que me aconselha a fazer, consciência? Eu peço a Dulce Maria para não dizer nenhuma palavra. Eu sou sua consciência. Não posso aconselhar que faça da sua filha uma cúmplice. Mas eu não tive culpa, consciência. Você sabe que não fui eu que chamei a Marília aqui. Ela veio porque quer comprar um carro novo. Você vai saber o que fazer. Só o que eu posso dizer é que se a Cecília fica sabendo que a Marília esteve aqui, manda te fuzilar. Você é um traidor, Luciano Lários. E por essa traição, será executado. Não, por favor. Não, não faz isso, não. Por favor, não. Preparar. Apontar. E por traição, foi expulso desse mundo. Cecília vai me fuzilar. Você se meteu num rolo bem grande. Se vira pra sair dele. Tchau. Papai. Você não esperava que eu viesse aqui te visitar, não é, papito? Não, minha linda. Mas, é... Sempre me alegra ver a minha filha. Papai, eu só vou dizer uma coisa. A minha mamãe não simpatiza nem um pouco com essa moça. Claro. Como ela é bonita e não usa nada de óculos, ela tem ciúme. A sua mãe, como me ama muito, tem ciúme de todas as mulheres bonitas que chegam perto de mim. Claro, menos de mim. Com certeza, menos de você. Por isso, como já é uma mocinha, eu quero falar com você francamente. Você vai falar de homem pra homem? Melhor, de pai pra filha. A Marília veio aqui porque precisa comprar um carro novo. E precisa de ajuda. A Cecília sente ciúme dela e o ciúme faz sofrer. E se ela sabe que a vizinha esteve aqui, vamos ter uma discussão e... E por isso, é... Que... Que... Papai, você virou gago agora? É, não. É... É... Eu quero... Eu imploro que, quando chegar em casa, não comente na frente dela que a vizinha esteve aqui. Mas, papai, a Cecília é minha mamãe. Eu não posso mentir pra ela. Boa noite, até amanhã. E um bom soninho já vai chegar. E os anjinhos dos teus sonhos, bonitos contos, te contarão. Boa noite, até amanhã. E um bom soninho já vai... Não dizer pra sua mãe que a Marília esteve aqui não seria uma mentira. Calar não é mentir. É ser discreto. Papai, quando você e a mamãe ficam brigados, me dê uma coisa aqui no meu barrigo. Não precisa se preocupar. Eu... Eu amo a Cecília. E vou amar a vida toda. Não me interessa outra mulher que não seja ela. E com aquela carinha tão doce que ela tem. E com aquele cabelinho lourinho. E aqueles sorrinhos. Minha filha. Se ficar quieta, vai salvar o inocente. E também salva minha mamãe. Obrigado, Dulce Maria. Muito obrigado. Tenho várias coisas pra dizer ao senhor. Quais, irmã? Primeiro, que graças a sua indescrição, me deixaram três dias trancada. Desfalecida de fome. E eu era inocente. Porque eu não sabia que a Dulce Maria queria pedir ao trocadinho pra conseguir uma rã. É verdade, papi. Tua irmãzinha Fabiana não sabia de nada. E a segunda queixa é que a sua secretária nem água me ofereceu. E olha que fiquei esperando horas. Eu sinto muito pelo seu castigo, irmã. E também lhe peço desculpas. E quanto à sua segunda queixa, eu vou dizer agora que da próxima vez que você vier, ela mande trazer o menu da lanchonete. Pra você pedir o que quiser. Sendo assim, esqueça as reclamações. Bem, Dulce Maria. Está na hora de voltar para o colégio. Tchau, papito. Tchau, minha linda. E lembre da nossa conversa. Não se preocupe. Eu tenho uma grande e boa memória. Só espero que a inesperada visita da Marília não me traga problemas. Com a desculpa da compra do meu carro novo. Aí posso ver você muitas vezes, Luciano. E a mãe do menino mal educado, ela quer comprar um carro novo. E ela foi pedir um conselho para o meu papito. Eu prometi pra ele que eu não vou contar nada pra minha mamãe. Pra não ficar com ciúme. Você também não pode dizer, ouviu? Dulce Maria, mas é claro que eu vou guardar segredo. Se tem uma pessoa discreta nesse mundo, essa sou eu. Posso costurar a boca pra não dar um desgosto à minha melhor amiga. Cecília, deve ter confiança no seu marido. Ele é um homem leal a você e vive dedicado à família. O Luciano é um homem muito bonito. E quando eu era novice, ele teve tantas namoradas. Tenho medo que chegue outra mulher e tire ele de mim. Cecília, Cecília. Se não dominaram esses ciúmes. Com licença, reverenda. Sim. A Dulce Maria foi buscar a mochila e daqui a pouco já estará aqui. Com licença, reverenda. Boa tarde, Cecília. Oi, Agda, boa tarde. Pode me dar um minuto, Maria Superiora? Acho que rompeu um tubo de água num dos banheiros. Que coisa desagradável. Tenho que ver o que houve. Com licença, Cecília. Cuidado, hein? Como foi a visita que fizeram para o Luciano? Bem, já ficou provada a minha inocência naquela história da Han. Dulce Maria, que é um amor de menina, não só garantiu que eu não tive nada a ver com aquilo, como também prometeu ao pai de poupar peresgostos. O que quer dizer, Fabiana? Não posso dizer nada porque sou muito discreta. Assim como a Dulce Maria não vai dizer que quando chegamos, pegamos a vizinha oferecida na sala do Luciano. O quê? Marília estava na empresa do meu marido? Ai, agora eu já disse. Mãezinha? Mãezinha? Por favor, aparece para mim, vai. Eu preciso falar com você. Mãezinha? Não dizes nada. Esquece o que saiu da minha boca. Eu preciso ir. Agora você não vai sair daqui, Fabiana. Diz que viu a vizinha oferecida na sala do Luciano. Bom, eu não sabia quem era quando a vi sair, mas a Dulce Maria me contou quem era a mulher. Mas a menina não vai contar nada para você não sofrer. E fique contente pela filha discreta que você tem. Eu não posso ficar contente com meias palavras e meias notícias. O que foi exatamente que a Dulce Maria te contou? Eu não posso falar. Ela me contou com um segredo. É melhor você falar. Eu vou fazer a Dulce Maria confessar. Não! A menina estaria traindo o pai dela. Se não quer que uma filha traia o seu pai, então me conta tudo. Eu pensei que não ia aparecer, mãezinha. Eu me assustei. Me desculpe não ter lhe escutado antes, minha carinha de anjo. Eu aposto que você estava dormindo na sua caminha de nuvem. Eu tenho um montão de coisas para contar, mãezinha. Vem. Vem aqui, minha florzinha. Algo me diz que nós devemos ter uma longa conversa. A Neuza e a Bianquinha tiveram que ir para o interior e na hora da despedida estavam tristes. O caminho da Neuza e da filhinha dela, Bianca, estará cheio de momentos bonitos. O sofrimento dela já acabou. Que bom! Eu tenho outra coisa para dizer. O menino bobo e metido acabou de mudar para o edifício e ele me deu uma pedrada com um estilingue e machucou a minha testa aqui. Por sorte, não foi nada mais sério. E foi um golpe leve. Com um beijo, essa pequena ferida vai sarar. Obrigada, mãezinha. Foi um beijo tão gostoso que melhorou. Mais alguma coisa, meu anjinho? Aham. Apesar de você já saber de tudo, eu quero falar da mãe do menino metido e bobo que não é sem graça e nem usa óculos. Seu marido é inocente. Essa mulher apareceu no escritório dele sem avisar. Claro, Doce Maria reconheceu a vizinha sem graça, que não é sem graça. Continua. E perguntou ao pai o que aquela moça fazia lá. E ele disse que ela tinha ido fazer um negócio e que você não devia ficar sabendo para não sofrer. O Luciano é culpado por toda essa situação. Ele tinha me prometido não voltar a vê-la. Mas eu já disse que essa mulher foi lá de surpresa. O que o coitado podia fazer? Botar ela para fora a ponta peste. Eu não atender simplesmente. Podia inventar qualquer desculpa para não receber aquela perua descarada. Calma, Cecília. Não seja ciumenta. É, eu sou ciumenta, sou ciumenta, sou ciumenta demais. E sabe, mamãe, a Cecília, ela está com ciúme por causa daquela perua safada. E te dona. Tem ciúmes não é bom, minha florzinha. Um dia o Silvestre me disse que os casais têm ciúmes quando aparece outra pessoa. Mas nesse caso não é assim. Marília é uma mulher casada. Não tem que se preocupar, minha carinha de anjo. Mas me diz uma coisa. Será que aquela vizinha safada, será que ela se deu conta que o meu papito é muito bonito e ela quer trocar ele pelo marido dela e que deve ser feinho? Os maridos não são trocados por serem feinhos ou não. Não há nada que temer. O seu papai é um homem muito correto que ama e respeita a Cecília. Não me ama nem me respeita. Se o Luciano realmente me amasse, não tentaria me esconder sobre a visita dessa mulher. E muito menos estaria envolvendo a Dulce Maria nessa mentira. Ela não vai mentir para você. Simplesmente não vai contar o que viu para você não sofrer. Vou armar uma cilada para o Luciano. Que cilada? Me conta. Vou perguntar se tem novidades para me contar. E aí vou dar a oportunidade dele se salvar. Se for sincero e me disser. Me desculpe, meu amor. Essa vizinha foi me ver e tive que recebê-la. Então sei que não é culpado. Mas se não me confessar a verdade, aí então... ele que se prepare. Você vai armar uma cilada para o Luciano? Não. Vou buscar minha filha para nós irmos. E tudo por minha culpa. Tenho que ligar para o ex-viúvo. Tenho que avisar sobre o furacão chamado Cecília. que vai avançar sobre ele. Um número. Qual é o número? 9, 8, 5, 2, 1, 9, 8, 2, 5, 1, 9, 8, 2, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4. Irmã, se me lembro bem Para falar ao telefone Você precisa da minha autorização É que... é que... Como vou explicar? Se trata de uma emergência E emergência Os bombeiros A polícia Houve um terremoto E eu não sei Não, reverenda Mas pode haver um O que quer dizer? Reverenda A senhora gosta da tranquilidade conjugal da Cecília Com o senhor Luciano, não é? Como não iria gostar? Pois essa tranquilidade Depende da ligação que eu estava fazendo Tenho que prevenir o senhor Luciano Mas prevenir de que? Foi uma vizinha Não usa óculos e quer comprar um carro Dulce Maria não vai dizer nadinha Cecília vai arrumar vacilada Em que idioma está falando? Eu não entendi uma palavra Mas não parece que falei claro? Não Não falou claro E portanto Eu lhe proíbo De usar o telefone Agora Vá cuidar Das suas obrigações Oh, reverenda Saia E compre a minha ordem O terremoto Na casa da Cecília Vai ter um terremoto Por que você veio o tempo todo calada? Você não falou nada pelo caminho Quando a gente está dirigindo É perigoso falar A gente pode se distrair Ah, tá bom Você sabia que a Hansinha Ela já se acostumou a viver no ladinho E a gente botou o nome dela de Saltinho Mamãe Você está triste? Não E por que eu estaria triste, meu amor? Peraí Palavra que não entendi Pata a vina, irmã Eu tenho que falar com o senhor Luciano E a reverenda não me deixe usar o telefone Por favor, Pascoal Tira a superior da sala dela Com qualquer desculpa Mas, irmãzinha Aqui Anda, vai Ai, vem ela Ai, vem ela Nossa senhora Algum problema, Pascoal? É que senti um vento meio gelado Que me arrepiou a espinha, sabe? Na reverendinha Eu queria mostrar a Fabiana Não, não, não É uma charrinha nova Eu comprei para botar flores, sabe? Vem comigo, por favor Vai ver que bonita ela é Não, não A senhora vai querer Até que eu compre outra Aliás, as plantinhas vão ficar lindas nela Porque a senhora vai ver que é linda Sim Número, qual é o número? Ai, ai, ai Não atende Ai, meu Deus Mas o que é esse esvilvo? O que é? Que a reverenda volte E me pegue Alô? Da empresa do Sr. Larios? Por favor, quero falar imediatamente com ele Como que saiu? Como esse homem se atreveu a sair? Que horas ele volta? Que? Ele só volta amanhã Anjos e querubins Anjos e querubins Pode ir comer, Dari Muito obrigado, patrão Jimmy Abaixa esse rádio Para de brincar na sala E vai lavar as mãos Que já vamos comer Eu nunca posso me divertir Oi Como foi no trabalho? Bem Como sempre Como você foi na rua E não precisa negar que saiu Porque eu liguei E o empregado me disse Saí para comprar uns vestidos Ah E onde estão? Quero vê-los Eu deixei na costureira Para fazer uns concertos Acabei de encontrar nosso vizinho Aquele que você convidou para beber Chega, tá? Vai começar outra vez com isso? Isso é uma tolice Uma tolice Você todo dia me ficar lembrando Que eu tomei o uísque com o Luciano Não é uma tolice Eu não gosto da maneira como esse homem olha para as mulheres Ué Você saiu com ele para saber como ele olha as mulheres? Me bastou perceber como ele olha para você Luciano é um homem educado E muito amável Não me agrada que os homens sejam educados E amáveis com a minha mulher Escuta aqui Você não acha que já temos muitos anos de casados Para você continuar com esses ciúmes ridículos? Não são ridículos, Marília Tenho pressentimentos E esse vizinho da cobertura não me agradou nada Me deixa em paz Estou com ele atravessado aqui E aqui Oi, meu amor E as crianças? A Dulce Maria está na cozinha com o Silvestre E o Arthur dormindo Como foi hoje? Alguma novidade? Não Nenhuma Tem certeza, Luciano? Por que não me conta o que a vizinha foi fazer na sua empresa?